O projeto Mata Viva tem como objetivo levar a alunos e cidadãos em geral um pouco de conscientização em torno do meio ambiente, com limpezas em áreas ecológicas e o plantio de mudas, que em breve irão arborizar o município. Olha, é o seguinte, aqui a gente cuida do meio ambiente, né? O pessoal a gente retira a água do ambiente, mas a gente, em troca, a gente está fazendo reflorestamento, né? Quem quiser conhecer é livre, entendeu? A gente tem parceria. Quem quiser conhecer a agenda e pode vir qualquer independente, família, escola, qualquer instituição, que queira conhecer a empresa, as portas são abertas. Além de conhecerem um pouco da indústria e de como é preparada a água que chega até a nossa casa, os alunos, professores e convidados também realizaram o plantio de mudas de IPs e puderam acompanhar a parte ambiental da fábrica. Então, não basta a gente falar sobre educação ambiental, né? Falar sobre a questão da água, né? A questão de você respeitar o meio ambiente, se eu não trago e mostro os exemplos. Então, esse momento aqui é um momento que vai marcar, né? Onde que o aluno reflete e percebe que é possível você promover o progresso, a exploração dos recursos naturais, porém, de forma responsável. É o exemplo que nós temos aqui, tá certo? Que é esse exemplo de desenvolvimento sustentável que os alunos vê na teoria e aqui nós presenciamos o que é o desenvolvimento sustentável. Para os alunos, a iniciativa, além de criar mais proximidade com a natureza, contribui com a responsabilidade de cada um junto ao meio ambiente em que vivemos. Nós estamos nesse projeto desde o primeiro ano, né? A gente está no terceiro ano e desde quando a gente chegou, a maioria não conhecia sobre preservação. A gente conhecia, ouvia falar, mas nunca ninguém teve a participação, né? E a gente poder estar aqui hoje plantando, conhecendo como que é o tratamento da água, entendendo sobre a preservação, todos nós mudamos o jeito de pensar e ver e agir com a natureza, né? Sobre a natureza. E a gente acha muito bacana, porque além de um passeio, onde a gente pode descansar a cabeça, a gente se sente mais tranquilo e a gente entende melhor sobre a preservação, todo mundo muda, não tem quem não mude assim, sabe? Acho que é uma boa iniciativa tomada pelos professores, para que a gente interaja mais com essa parte do meio ambiente, preservação ambiental, para conscientizar mais as pessoas, tudo de acordo com o nosso projeto. O projeto tem a parceria da Prefeitura de Jaciara, que por meio da atual administração, busca incentivar projetos e ações que criam cidadãos melhores e preocupados com o nosso ambiente. A Prefeitura é parceira da Escola Antônio Ferreira Sobrinho, num viveiro municipal. A Prefeitura é parceira de todas as escolas, de todas as instituições que desenvolvem bons projetos. Hoje aqui, a gente está visitando uma das águas mais conceituadas do estado de Mato Grosso, que é a Puríssima. E a gente vê, além da função econômica que a empresa tem, por ser uma empresa importante, por ter um selo de qualidade, a gente vê a responsabilidade social e ambiental que eles têm, com o espaço que eles produzem riqueza. Então, o que a gente espera dessa visita aqui, é que além desses estudantes conhecerem essa realidade, que está muito próxima de Jaciara, que está dentro do nosso estado, de como funciona toda uma atividade econômica, de como funciona toda essa responsabilidade mental, e cada um pensar e ver o papel que cada um de nós temos aí na sociedade, na questão do meio ambiente. Se cada um de nós fizer a nossa parte, nós vamos ter uma natureza muito melhor, um meio ambiente muito melhor para todos nós, porque a humanidade precisa disso. E cada um de nós tem que fazer a nossa parte. E isso começa aqui, começa agora, começa com a experiência que a gente está enxergando nessa bela paisagem aqui hoje na Água Puríssima.